Shalom Adonai Shalom Adonai Viu pessoal, esse vídeo aqui a gente vai começar pelas pirâmides para você conseguir entender o segredo do céu vermelho e entender o engano da agenda Allen hoje você vai entender, então vamos lá vamos começar pela terceira lei da termodinâmica o que ela diz, ela sustenta a ideia de que a entropia de um sistema com temperatura igual a zero absoluto temperatura e tempo, veja aqui igual a zero absoluto, tem uma constante pouco variável em outras palavras, a teoria explica que quanto mais próximo da temperatura de zero absoluto um cristal perfeito estiver mais a entropia se aproximará de zero então vamos explicar em linguagem de leigo que aí as pessoas entendem, quer ver? o conceito de entropia diz que toda matéria está da ordem para desordem o que significa isso? ou seja, células, moléculas, átomos estão em constante desordem em função da ação do tempo é isso que faz a pele de uma pessoa ficar flácida um plástico de brinquedo velho ficar quebradiço uma madeira antiga se despedaçar da ordem para desordem esse conceito da entropia que é descrito na terceira lei da termodinâmica combate a tese de Charles Hobbes Darwin que é sobre a evolução das espécies pois a matéria está da ordem para desordem e não da desordem para a ordem então só aqui Darwin já é liquidado mas vamos continuar o que a entropia quer dizer? que quando você, sua célula, está na ação do tempo ela vai envelhecer se eu tiro o tempo, ela não envelhece isso não vai acontecer lá no Cairosa onde não tem tempo e nem no céu vermelho conforme o céu vermelho vai entrando o que vai acontecendo? você vai perder a ação do tempo o tempo no céu vermelho é maior ele não é 24 horas então ele vai fazer você sair do conceito de entropia então o que seria a entropia? seria quando algo está na ordem e vai para desordem igual um neném o neném nasceu ele vai envelhecendo você vai ficando adolescente vai ficando meia idade depois você fica velho você, a sua célula ficou na ação do tempo você está dentro do tempo que seria o Cronos consegue entender o que eu estou explicando? por isso que aqui falo que a teoria explica que quanto mais próximo da temperatura de zero absoluto um cristal cristal perfeito estiver mais a entropia se aproximará de zero então quem dita o tempo para nós é o quartzo é o domo de quartzo então quanto mais próximo ele estiver da temperatura zero mais congelado ele estiver mais frio ele estiver ele vai diminuindo o tempo ele vai diminuindo que as células envelhecem por quê? porque a gente está caminhando com um governo milenar né? que vai ser céu vermelho nossa o criador ele é perfeito você viu como que você vai você vai buscando você vai aprofundando agora vamos explicar isso na prática hoje você vai entender por que que eles também construíram as pirâmides então vamos lá então o que que o que que é a pirâmide do Egito na realidade elas desaceleram o tempo dentro delas para quê? para reter o para reter ou conter o conceito da entropia para não ter a ação do tempo pirâmide foi feita para desacelerar o tempo tanto é que teve um pesquisador que ele achou um tanque revestido de cristal que quando você chacoalhava a água dentro daquele tanque de cristal ela girava uma corrente que ia até o topo da pirâmide e ligava a pirâmide eles hoje está desativado isso aí está tudo desativado eles desativaram isso aqui na realidade assim eles desativaram os acessos né? para ir em certos lugares e teve certa ocasião que um médico ele foi visitar as pirâmides lá no Egito e estava ele um monte de pessoas estava o guia e de repente ele olhou para o lixo e ele viu lá que tinha ratos tinha bicho né? aí ele perguntou para o guia porque aqueles animais não tinham cheiro não tinham eles não estavam apodrecendo né? eles não estavam no efeito eles não estavam no conceito da entropia né? que está envelhecer apodrecer né? e aí o guia falou assim para ele não aqui quando a gente coloca os animais porque entra rato entra animal que eles se perdem na pirâmide depois eles morrem por causa de fome e a gente joga no lixo depois de dois três meses a gente pega os lixos e joga fora agora o porquê que não está apodrecendo eu não sei o guia falou para ele aí o médico ele foi ele era médico esse cara ele foi pesquisar aí ele foi pesquisar o ângulo das pirâmides ele viu que as pirâmides é alinhado com o norte verdadeiro existe o norte verdadeiro eu falo que o sol negro é o norte existe o norte verdadeiro tá? e as pirâmides são alinhadas com o norte verdadeiro e aí eles ele fez uma maquete né? ele fez ele criou na casa dele quando ele voltou para a casa dele ele viu que aqueles animais não tinha a ação do tempo porque a pirâmide ela parava a ação do tempo por isso que os animais não estavam envelhecendo aí ele pegou ele pegou um pedaço de carne ele construiu uma maquete de pirâmide na casa dele com o norte verdadeiro tudo certinho e colocou um pedaço dentro da pirâmide e um fora o que estava fora com dois dias apodreceu e o que estava dentro estava igual a carne seca ele não estava sofrendo a ação do tempo então esse médico comprovou que as pirâmides na realidade elas estão para desacelerar o tempo para desacelerar o conceito de entropia o que é o conceito de entropia é da ordem para desordem a sua célula vai envelhecendo então ela sai da ordem para desordem por isso que você nasce jovem e morre velho você está no conceito da entropia e a pirâmide para isso ela para o tempo interessante isso aí você viu como você vai juntando o quebra-cabeça e você vê como que as pirâmides são pirâmides vista de cima elas são cubo está vendo olha o cubo aqui por que elas são cubo porque nós estamos dentro de um cubo de quartos onde está o crônus crônus está dentro do domo de quartos aqui é um domo e depois você tem um cubo e o tempo crônus é dentro do cubo de quartos então por que as pirâmides são cubo tem o formato de um cubo porque essa energia dela tem que atravessar os portais por isso que elas são alinhadas em portais e atravessar o buraco negro porque elas querem parar o tempo dentro do cubo interessante você vai aprofundando você vai juntando o quebra-cabeça por isso que tem pirâmide por isso que as pirâmides de cristal quando houve o giro de 72 graus não teve o giro que que Lúcifer tentou abrir o firmamento então porque não é questão de abrir o firmamento ele quis parar o tempo porque eles estão dentro de 7 mil anos eles estão dentro de Gênesis Apocalipse e Apocalipse é o juízo final então eles tem que correr do tempo inimigo é tempo tudo agora é tempo isso que vocês tem que compreender tanto é que as pirâmides estão alinhadas olha com quem que as pirâmides são alinhadas também quer ver vou mostrar aqui para você com Saturno Vênus e Mercúrio Mercúrio é o mensageiro Vênus é a entidade feminina de Lúcifer e aqui você tem Saturno onde está a prisão porque que elas estão alinhadas com ele para parar o tempo deles lá eles querem parar o tempo essa é a guerra olha como que o criador é perfeito pirâmides olha vista na lua olha está vendo aqui olha o cubo o que que a lua é testemunha fiel do criador está vendo ela é um espelho aqui que que teve energia plasma prasmou na lua também agora vamos aqui o modelo nosso hoje é esse aqui céu vermelho está embaixo e aí você tem um terço da terra que é o céu azul porque que o criador fez chegar na terceira terra quer ver a primeira terra era céu vermelho então como o criador está em uma guerra com Lúcifer e um terço de anjo caído ele colocou o céu azul porque que ele colocou o céu azul para eles terem a consequência também da entropia só que neles como são seres diferentes são anjos a ação do tempo vai demorar tanto é que eles vão sofrer sete mil anos dessa ação do tempo da terceira terra né porque no total das três terras são trinta e cinco mil setecentos e doze então o que que aconteceu o criador coloca o céu azul na segunda terra não foi inversão magnética ele desligou o relógio porque ele tinha completado trezentos e sessenta graus o zodíaco tinha dado uma volta completa né então ele pode desligar na segunda terra e quando ele liga na terceira ele liga também no céu azul porque ele poderia ligar para qual lado ele queria você entende que tudo está no comando do pai que não tem que não precisa ter medo de nada voltando aqui no modelo aqui você tem hoje o céu vermelho embaixo o céu azul você tem o jato de plasma a noventa graus que vai criar sol e lua holográfico e você tem o jato de plasma a trinta e três graus no início né que aqui é o a polares é o ponto focal do sol negro e o firmamento gira em torno desse ponto tanto é que a polares está voltando para esse jato de plasma por isso que o brilho dela está aumentando né está aumentando cento e cinquenta vezes isso tem até na internet o brilho da polares quem está no hemisfério norte né no hemisfério sul não dá para ver a polares então o que que acontece quando houve o primeiro padrão de quatrocentos anos em mil seiscentos e dezessete quem gera a sua realidade aqui a sua o magnetismo através do sol negro claro que isso aqui vem do criador é uma o mundo ele é criado a partir da luz do criador né então o que que acontece tanto é que os físicos falam que o nosso sol é de uma outra dimensão e no livro dos atlantes fala que veio o sol o sol negro ele veio ele veio dos céus então quem e aqui embaixo do céu vermelho o que que tem aqui embaixo do céu vermelho são os anjos serafim os anjos serafim estão criando a sua realidade só que eles tiveram aqui até mil seiscentos e dezessete quando você entra no padrão de quatrocentos anos da inversão magnética eles foram embora aqui já começou é foram a matrix foi desligada o criador apertou o botão desligou ela ele desligou ela em mil seiscentos e dezessete agora ela só vem morrendo devagarzinho vem morrendo não tem mais anjos serafim criando esse mundo então nós estamos caminhando para os três dias de escuridão os anjos serafim foram embora eles que criam nossa realidade inclusive tem até quadro de mil seiscentos e pouco que relata isso quer ver tem os anjos está vendo vários anjos está vendo olha os anjos soprano está vendo sol e lua está vendo jato de plasma se você reparar aqui está vendo aqui é a polares está vendo aqui é a porta do céu está vendo você tem sol lua está vendo mostra tudo os anjos está vendo criando a nossa realidade no próximo vídeo eu venho fazer eu vou te mostrar uma pesquisa que eu falei que eu vou colocar vocês para procurar vocês vão gostar é muito revelador então os anjos serafim que estavam lá no céu vermelho eles foram embora em mil seiscentos e dezessete e conforme eles foram embora o que que ocorreu agora eu vou te explicar tudo quer ver quando ele entrou no padrão de quatrocentos anos em mil seiscentos e dezessete o que que ocorreu ele criou a antártida está vendo não havia esse gelo que você comprova através do mapa de urbano monte que não tem gelo no mapa dele então depois você vê que a partir de mil seiscentos e dezessete criou a antártida porque que ele está criando a antártida porque ele vai acabar com o tempo ele vai diminuir a terra conforme ele diminui a terra ele diminui um terço do tempo você está indo para a terra transitória que vai ser quatorze anos de terra transitória não vai ser quatorze anos porque ele vai diminuir ele vai diminuir um terço do tempo então vai ser uma terra transitória de nove anos e três meses depois da inversão você terá dois anos talvez para o mundo se recuperar e você vai para a última semana de Daniel e nas escrituras não fala que se não se não diminuísse o tempo não sobraria não ia sobreviver nenhum pedaço nenhuma carne está vendo como que as coisas do pai é tudo certinho ele está no comando por isso que a temperatura o tempo está relacionado a temperatura que nos vídeos passados já te expliquei então ele cria a Antártida ele destrói a Tartária houve os terremotos vai ter liquefação de solo afundou tudo você teve as águas do norte que invadiram que é o Manfrude da Europa da Sibéria do norte dos Estados Unidos Canadá Groenlândia na Rússia você tem essas imagens que eles mostram e Tartária não tem nada de belo Tartária são néflins são demônios eles vão voltar eles estão escondidos lá no extremo norte então você tem o padrão de 400 anos e depois você vai para o padrão de 120 anos aí o que ocorre lá no céu de baixo aparece um ponto negro ele está indo do centro para a extremidade então aqui é o padrão de 120 anos então você vai começar a ter o plasma deixa eu virar a imagem aqui você vai começar a ter o plasma já entrando aqui o padrão de 120 anos tudo trabalha junto todos os relógios estão trabalhando conforme vai escurecendo lá embaixo que o céu vermelho vai avançando para a extremidade o plasma vai avançando aqui em cima e vai modificando a terra e vai construindo a terra transitória é o que ele está fazendo não está chovendo na África por que está chovendo na África porque ele vai reflorescer o deserto você não está vendo no Oriente Médio só chuva chuva em cima de chuva depois daqui para acabar o vídeo eu vou deixar uns vídeos dessa chuva que está tendo lá no Oriente Médio no deserto está tendo essa chuva porque ele está reconstruindo e você está tendo aqui o padrão de 70 anos do céu vermelho está vendo está avançando o plasma está vendo está indo embora e o céu vermelho ele tem um padrão diferente do plasma daqui de cima o padrão do plasma daqui de cima é 400 anos 120 anos 70 anos 7 anos e 7 dias e depois você vai ter a corrida também antes do 7 dias a corrida do céu azul de 74 dias só que aqui a corrida do céu vermelho quando ele chega no padrão de 70 anos ele vai para o padrão de 911 por isso que lá nos Estados Unidos quando você diz para pedir socorro você tem que discar 911 então você está indo para o padrão que começou no dia 27 de março de 2022 a corrida do céu vermelho a corrida de 911 dias e o que que significa a corrida do céu vermelho qual é o segredo dessa corrida vou te explicar agora você está vendo aqui o padrão quando ele já chega aqui o plasma já está sobre todos nós e o plasma já está sobre todos nós só que tem lugares mais fortes que ele vem vindo daqui então tem lugares aqui que vai estar mais forte e lugares lá atrás que vai estar mais fraco então você tem a ação do plasma agora presta atenção você vai entender o segredo do céu vermelho o céu vermelho sobre você ele está unificando as sete dimensões o que ele está fazendo dentro desse domo de quartzo você tem sete dimensões você está na terceira então o que acontece imagine que essa corrente aqui seja as sete dimensões uma duas três quatro cinco seis sete então o que está acontecendo conforme o céu vermelho ele vem avançando e o campo magnético da terra está diminuindo ele está o campo magnético diminuindo está quebrando o zelo das sete dimensões e as dimensões estão sendo unificada então você já não tem mais a sétima você já talvez não tem mais a sexta talvez você já não tem mais a quinta e conforme ele for avançando ele vai pegar todos esses seres que eu falo para você anjo caído demônio e vão colocar na mesma dimensão quando você chegar nos três dias de escuridão as profecias não falam para você não abrir a porta Isaías também não fala para você fechar tudo tem uma lá no livro de Isaías tem isso também então o que significa isso todo mundo vai estar na mesma dimensão todo mundo vai poder se ver só que tem seres que estão em certas dimensões que vão chegar antes antes dos três dias da escuridão isso que é a agenda Allen eles vão aparecer porque as dimensões não vão existir mais só vai existir uma dimensão porque que o criador está fazendo isso porque todos serão julgados e todos vão se ver só que conforme eles estão chegando o que que está acontecendo conforme o céu vermelho vem avançando ele está vamos falar assim também ele está destruindo o conceito de entropia as pessoas não vão mais envelhecer as pessoas vão começar a parar de envelhecer e outra coisa também não vai existir enfermidade conforme o céu vermelho vem chegando você vai ser vai ser modificado tudo isso aí o conceito da entropia sobre a sua matéria não vai não vai ter mais efeito e aí conforme eles vão chegando porque as dimensões estão sendo unificadas que que vai acontecer que que é o grande engano eles vão alegar que vão trazer as curas que ninguém mais envelhece mas não é que eles estão fazendo isso quem está fazendo isso é o céu vermelho é o céu vermelho que vai curar as enfermidades eles vão criar algo que eles vão falar algo para vocês que as pessoas vão acreditar mas não são eles é o céu vermelho você está agora tendo a ação do céu vermelho tanto é que uma amiga minha lá no Japão ela falou para mim que colocou um bolo e o bolo estava escrito que era 40 minutos ela faz o bolo a vida toda e aí é 40 minutos de forno e quando deu os 40 minutos ela desligou e quando ela foi ver lá o bolo não estava pronto ainda por que que não estava pronto talvez ela estava é numa diminuição de campo magnético talvez eles estão embutindo vamos supor aonde tem um minuto talvez tenha 50 segundos você acha que tem um minuto e tem 50 segundos né o tempo está diminuindo né isso aí é o que a frequência Schurman explica que o seu relógio biológico está em 16 horas não está em 24 e por que que ele está afetando por que que a frequência Schurman está afetando o seu relógio biológico porque o tempo é para o seu espírito o seu espírito é elétrico quem está sentindo o efeito do tempo é seu corpo biológico você vê a percepção do tempo muito rápida eu vou fazer um vídeo de frequência Schurman ainda tá mas isso vai começar a acelerar bem próximo do grande engano então essa é a agenda Allen então é agora você eu acho que se assistir nesse vídeo você não vai ser enganado né então você vai estar o céu vermelho está unificando as dimensões vai tirar você do efeito da entropia as suas células não vão envelhecer devido ao céu vermelho quando ele começar a fortalecer cada vez mais tá vendo como que o pai está no comando né é tremendo tá espero que vocês tenham entendido Shalom Adonai e aí Obrigado.